Se liga, se liga, se liga, já vem, tome, tá acabando minha água aqui, já volta, tá, 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 nossa, minha água também já foi embora, ô gente, ô gente, vamos falar que a live caiu, 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 fala que caiu, fala que caiu, todo mundo no chat, fala que caiu, Por que que eu tô, fala que caiu a live do, 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 ah, pra mim ela tá travada mesmo, ah, então, fala que caiu, 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 ah, mano, olha esse cara, todo mundo, não, quando ele voltar não, não ouvi ele, finge que não tá ouvindo 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 ele, vamos ficar falando só esse nós, vamos ignorar ele, vamos falar que o Brené é louco, Mano, eu não sei nem o que eu tô fazendo na minha vida mais, então, olha o Brené, vou ficar no gol, Ah, mano, eu vou deixar o Brené, opa, eu vou fazer gol, agora eu faço gol, Ah, ô, quem foi? Ah, sei, A minha não tinha também essa parada aí, mano, mas você tá acostumado muito, é porque você comeu e tá calor, mano, mas vai melhorar, vai melhorar, Voltei, meu povo, minha pova, gente, cadê o Brené, me encarrega, não, olha lá, Isso é louco, tio, Ô, o Aquiles caiu? O que que ele mandou, caiu? Gente, aqui, ó, vou carregar, Caraca, velho, primeira vez que eu vim, daí eu batei mais um, Manda mensagem pro projeto, fala que caiu a live dele, mano, Manda mensagem pro ele aí, fala que caiu, mano, Aperta F no chat aí, galera, Aperta F no chat aí, galera, Aperta F no chat aí, galera, Caraca, velho, Ele, ele nem voltou ainda, Pra mim caiu a live dele, Aperta F, aperta F, Mas você tá melhor hoje, meu pobre, Você já saiu, né, mano, Você tá melhor, né, velho? Você tá com outra coisa agora, né? Cadê? Faz gol, bora. Aperta F no chat, mano, Aperta F no chat, Aperta F na bola duas, Caraca, ele nunca mais voltou, Até rimou, hein. G, G, T, G, Pô, vocês tão me ouvindo? G, G, Tá melhor, graças a Deus, aí sim, Pô, velho, sim, velho. Pô, mano, Mano, aperta F no chat aí, Manda mensagem no WhatsApp aí pra ele aí, Aperta F. Eu não tenho no WhatsApp, mano, Eu pedi pra ele me chamar lá, Falei, ô, me chama no WhatsApp aí, tio, Passei, véi, Nem chamou, velho, É mó vacilo. Aí agora ele foi pegar água, nunca mais voltou, mano. Aperta a F aí no chat aí pra ele aí, galera. Tadinho, mano. Vou dar um F5 aqui, vou dar um F5 aqui pra ver. Aperta, aperta. Deixa eu abrir no celular aqui pra ver como é que tá. Meu celular tá aberto a minha, tô dando F5. Ah, tá atrapando, dá pra escrever no chat. Dá pra escrever no chat, ó. No chat eu escrevi, ó lá. Mas e aí, pobre, como é que tá, mano? Agora, o que você tá sentindo? Fala aí pra nós aí. O Aquiles falou que se você melhorar, ele vai te mandar um beijo, mano. A Supreme Cade mandou o Perzel, mano, deixa eu ver você. E no Discord, ele não tá me ouvindo, gente. Caramba. Ele tá no grupo lá, eu vou ver lá. Pera, velho, deixa eu ver se eu ponho na pássima. Tá, dá play, velho. Vou dar play aqui, peraí. Vou mandar um salvo na Twitch aqui, velho, pra ver se ele volta. Aperta a F no chat aí, galera, pra ele pô-pô, mano. Menos um. Dá F aí pra ver se ele vê, velho. Caraca, mano, eu vou pô-pô. Vou pô-pô no alto aqui, porque nós é desse. Vocês estão ouvindo o Discord, não tá? Eu tô ouvindo o Discord, não tá funcionando. Vou entrar no time do Brenin aqui, ó, que eu vou ganhar. Fala no time do Brenin. Eu tô de que time? Que eu nem vi. Mano, vai ser um problema no time, ó, Aquiles. Nós vamos afundar, é agora que nós vamos afundar, hein, velho. Os caras. Cadê? A meta é fazer o Brenin perder, tá ligado? Não, o Brenin vai ganhar. Ele tá no meu time. É, eu também tô, ele já marcou. Tá estranho. Gente. Golaço, golaço do Brenin, moleque. Não estou entendendo nada que tá acontecendo de forte. Gente. Na live, tá normal. Acho que você quer outro... Não, não cai nem no jogo. No jogo eu tô aqui também, ó. Cadê ele? Ele tá jogando? Olha aí. Acho que tá, ele tá se mexendo. Olha, ele tá se mexendo agora. Olha, ele atropelei, olha ele, velho. Como assim, se mexe aí, vamos ver se tá vivo. Tá vivo, mano. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Ó, pra mim, deu uma voltadinha. Gente, ele droppou um frame da minha live. Ó, mano. Mano, pra que lado que eu devia tirar a bola? O Discord não tá me ouvindo. Eu vou fechar e abrir o Discord de novo. Pera aí. Deixa eu fechar e abrir o Discord. Pra que lado que vem, tá bom, gente? O Discord não tá me ouvindo. Manda, 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 manda a companhia comer esse clipe aí, que eles põem insano. Nossa, mano. E o Frenin faz o meu gol, Frenin faz o meu gol. Frenin faz o meu gol. Frenin, Frenin. Frenin. Frenin voltou. Cadê a bola? Frenin. Frenin. Frenin, cara, eu já tava servindo. Frenin. Frenin, ela foi perdido. Frenin. 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 Não, não, eu tô achando que tô ficando retardado. Frenin. 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 Caraca, mano. Vocês são mó fusão, velho. Frenin. 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 Tá, 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 tá. Ela mudou, ela mudou, ela mudou, ela mudou, foi tramado, eu creio, né? Eu burdo no sofá hoje, né? Óbvio que é uma menina primantal, pra mulher, pra dormir no sofá, então... Queria te falar, não, mas não mudou. Não, ela trabalhou bem. Gente, mas eu tava desconectando meu microfone aqui. Paz, ninguém, paz, ninguém. Tira, eu vou tirar todas as glórias do Deus Gamer que eu recadei sobre vocês hoje. Quem viu viu, quem viu viu. Nós vamos clipar, nós vamos clipar. Eu vi, eu vi. Nós vamos divulgar em todas as redes sociais, nós vamos marcar Eric, falar assim, aí ó, o bot que vocês contaram ajudou a gente a trollar ele. Não, além, além, além de eu perder de 8 gols pro Brenin, ainda vou controlar o tempo todo mundo. Agora eu tô 1 a 0 perdendo moralmente ainda. Tá pior. Meu Deus, não tem ninguém. Não, meu Deus, nem foi do Brenin. Ah, foi do Brenin. Vocês jogando Among Us deve ser uma desgraça. Eu ia perder toda hora, porque eu ia querer botar. Bora jogar, bora jogar. Bora jogar, bora jogar. Cache, bora jogar. Fim, não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ele vai agirar. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.